Os alunos da escola onde Letícia estudava realizaram um protesto na manhã desta terça-feira aqui em Chapecó. Eles pediram por paz, amor e justiça. A gente decidiu em conjunto com os professores ontem fazer esse ato silencioso em protesto. A gente vai fazer uma caminhada com a qual todos os alunos do turno matutino fizeram cartazes em forma de protesto nessa mobilização. E a gente vai mostrar hoje para a população, para os moradores de Chapecó, que também a gente luta e clama por justiça. É um momento muito difícil para a gente, porque eu costumo dizer que a Leti, como ela era chamada na escola, ela foi um anjo que foi para o céu para olhar junto com todos os outros anjos para nós. E a turma 83, a qual ela estudava, preparou essa homenagem para ela, porque é a menina dos abraços. Porque todos os dias, todas as manhãs, quando ela vinha até nós, ela vinha com seus bracinhos estendidos pedindo um abraço. Então era uma menina muito carente, carente de carinho, carente de amor, era uma menina muito próxima a nós. A escola ontem, na segunda-feira pela manhã, estava em silêncio. A nossa escola, como é agitada, como toda e qualquer outra escola, ontem ela parou. A gente fez um silêncio total, porque não tem palavras para expressar os sentimentos. Tanto o nosso, como a gestão da escola, e quanto os colegas dela, que uma parte deles estão aqui agora. Ela era uma menina quieta, ela não conversava muito com nós, ela era mais aproximada dos professores, diretores. Ela era calma, era querida. Vai fazer uma falta na sala. Vai. Tipo, a gente não era aproximado dela, mas vai fazer falta. Já estranhamos bastante. Ela, eu sentava atrás dela, né, daí tipo, é diferente bastante. Então é uma tristeza, de fato, muito grande, né. A gente queria explicações por isso, porque não é merecido para ninguém, não seria nem para Letícia agora, nesse momento. A gente queria explicações.